Olá, sou Larissa Araújo, intérprete de Libras da Prefeitura de Suzano. Você sabia que no dia 26 de julho é comemorado o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras? E para comemorar esse dia tão importante, que dá a conhecer um pouco da minha rotina na Central de Interpretação de Libras de Suzano. Ao iniciar o dia, verifico a minha agenda e entre em contato com o surdo para confirmar o atendimento. Realizo diversos atendimentos em diferentes setores públicos da Prefeitura de Suzano. Além das suas presenciais, também realizo atendimentos pelo WhatsApp e a videochamada. E quando necessário, cubro os eventos da Prefe, tornando-os acessíveis a todos os públicos. No final do dia, faço relatório dos atendimentos e organizo minha agenda para mais um dia de muitos trabalhos. E aí, você já conhecia a rotina de uma intérprete de Libras? Nos conte nos comentários! E aí, você já conhecia a rotina de uma intérprete 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 de